A Comissão de Economia realizou uma reunião por videoconferência que contou com a presença dos presidentes da Fiesc, Mário César de Aguiar, e da Fecomércio, Bruno Breital. O objetivo foi conhecer a realidade da indústria e do comércio de bens, serviços e turismo de Santa Catarina, um ano após o início da pandemia de covid-19. O presidente da Federação das Indústrias do Estado relacionou uma série de ações que a entidade e as empresas colocaram em prática no último ano, como respeito aos protocolos de saúde e a compra de medicamentos e equipamentos hospitalares para auxiliar o Estado. Outra medida foi a criação da plataforma Corona Dados, com informações diárias sobre as condições de saúde de cada trabalhador e a adoção das medidas necessárias quando detectado algum caso positivo. Ele defendeu a decisão das autoridades de saúde pela manutenção das atividades industriais durante a pandemia. Desde o começo dissemos que preservar a saúde era uma prioridade, mas também manter a economia ativa e dinâmica era uma segunda prioridade. Então, nosso trabalho sempre foi em conciliar o trabalho seguro para que pudéssemos fazer com que o Estado pudesse ter a continuidade do seu desenvolvimento. Então, nós trabalhamos e fizemos todos os protocolos que foram solicitados para o setor industrial para que pudesse permanecer. Criamos vários mecanismos e protocolos para que nós pudéssemos manter a atividade econômica. Aguiar também destacou que foi a decisão de manter a indústria funcionando que garantiu os empregos no Estado. No ano passado, do saldo de 142 mil empregos no Brasil, Santa Catanha foi responsável por mais de 53 mil, dos quais 27 mil foram nas indústrias. E eu posso lhe dizer que até mês passado, quando nós fizemos várias visitas a várias regiões do Estado, todas as empresas praticamente que visitávamos tinham vagas abertas. Então, o que dá essa visão de pleno emprego? Logicamente que a situação nesse mês mudou um pouco, mas nós acreditamos que passado esse pior momento, Santa Catarina retome as suas atividades. Já o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, defendeu a abertura do comércio e o socorro às empresas do setor, que de acordo com ele, enfrentam um grande desafio. Dados da entidade apontam que o comércio de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação registrou queda de 39,30% nos últimos 12 meses. O comércio de livros, jornais, revistas e papelaria teve desempenho negativo de 33,40%. Já o setor de veículos, motocicletas e peças registrou queda nas vendas de 7,8% e o setor de tecidos, vestuários e calçados de 7,2%. O empresário também lamentou que o setor de turismo vem sendo mais afetado, com uma queda no desempenho de 33,5%, sem dar sinais de recuperação. Segundo Bruno Breital, muitos empresários usaram as linhas de crédito abertas para auxiliar quem teve que interromper as atividades e ainda não tem como quitar as parcelas desses empréstimos. Medidas econômicas e tributárias de caráter municipal e estadual devem ser realizadas a fim de construir um ambiente de negócio otimista, bem como ampliar a capacidade do fluxo de caixa e de investimento das empresas. Em curto prazo e em caráter emergencial, medidas como redução, postergação, parcelamento e isenção de tributos são alternativas para ampliar o fluxo financeiro das empresas. Já em médio e longo prazo, políticas econômicas são necessárias até que os fluxos de vendas e da capacidade de funcionamento das atividades sejam restabelecidos. Os deputados presentes fizeram questionamentos sobre o desempenho da indústria e comércio de março do ano passado até agora e sobre o auxílio prestado pelo governo de Santa Catarina. Depois do esclarecimento de todas as dúvidas, o presidente da comissão, deputado Jair Mioto, reforçou que o caminho para a retomada econômica é o planejamento para a vacinação de toda a população. O parlamentar garantiu apoio da Comissão de Economia nas negociações com o governo do Estado para a adoção de novas medidas de auxílio aos setores atingidos pela pandemia. Estaremos conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luciano Buligon, abordando os temas que aqui foram colocados e deixar esta comissão à disposição do setor produtivo, da cadeia produtiva, de todos os setores, para que possamos juntos levantar essas bandeiras. Vocês têm aqui na Assembleia uma comissão à disposição. Legenda Adriana Zanotto